Fala galera, seguimos aqui em mais um dia da série O Aprendiz de Drywalls. Nós já fizemos a sanca com luz indireta e agora a missão é o seguinte, nós estamos fazendo a parte de pintura do ambiente, também da sanca, da parede, vai ser uma transformação aqui que vai ficar bem top. E vamos ver como o garotão César vai se sair nessa missão na parte de pintura, ou seja, vamos lá. E vamos ver como o garotão César vai se sair nessa missão na parte de pintura, ou seja, vamos lá. E vamos ver como o garotão César vai se sair nessa missão. Tô passando aqui rapidão pra te dar um recado. Você que quer aprender tudo sobre drywall, eu estarei realizando um mega evento online, onde eu vou falar tudo que você precisa aprender exatamente sobre drywall. E a melhor parte é 100% online e 100% gratuito. Tiago, como é que eu faço pra me inscrever? É muito fácil. Eu vou deixar o link abaixo aí na descrição desse vídeo. Vai lá, se inscreva e faça o seu cadastro. Então é isso aí e vamos pro vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Gente, e aí Você me contou a sua história, como se me contasse a história de vocês. E eu queria perguntar agora, pô de pronto, o que vocês acharam, se realmente era isso, se superou a expectativa de vocês. O que vocês acharam do serviço? Com certeza. Assim, desde o início, quando a gente te procurou, né, que a gente fechou a cozinha e o banheiro. Da cozinha e o banheiro, que foi simples, a gente já ficou assim, encantado. Então eu já sabia que a sala seria uma coisa que, sem dúvidas, ia ser nota mil, como tá sendo. É um sonho. A sala, ela era o seu showdown. Você queria muito fazer a sala. E a sala tava péssima, de verdade, gente. As paredes, assim. Depois a gente vai tentar conseguir algumas fotos. Era surreal, por pessoas que já passou aqui, que não deu o seu melhor, né, na verdade. E hoje, assim, a gente olhando aqui, parece que não tinha tijolo torto. É outra casa. É outra casa. A gente tá se sentindo... Eu tô muito perfeito. Como se fosse outra casa, assim. O trabalho dele, ele sempre dá o melhor. A equipe, né, a gente ri, brinca, se sente à vontade. Porque tem empresas que... Uma boa confiança. Que não passa isso. Tem empresas que vêm, trabalham, você mesmo pagando, você se sente, assim, desconfortável, né? E com eles, não. Uns meninos, assim, 100%. Cezinha, que tá aí, né, agora também. O Romário. E o Tiago. É nota mil, gente. É de coração mesmo. Não é por nada, não. É um sonho que tá se realizando. E que agora é começar, né, a fazer os quartos. Porque esse cara tem que vir aqui, dar o nome de novo. Você vem pra casa tua. Com certeza, né? A ideia do preto foi de vocês. Foi, foi. Eu gostei da ideia do preto. A princípio, fiquei um pouco assustada. Falei, pô, eu tenho certeza que passou preto nessa parede. Mas, assim, ficou muito bacana. Vocês gostaram desse tom preto? Sim, porque foi uma ideia de uma amiga, na verdade, que ela fez, assim, o quarto dela. E a gente troca muitas ideias. Aí eu falei com o meu esposo, pô, ficou legal. Ela faz, nega? Faz, sim. Aí a gente foi, já tinha comprado. E, na verdade, só contamos hoje pro Thiago que... Que tinha o preto, né? E ele, assim, num... Vamos lá, caiu pra dentro e tá tudo perfeito. Agora, algo que me surpreendeu, assim, que eu fiquei, assim, assustada, foi com a coluna ali da... Da sala. Da sala. Vocês gostaram do resultado? Pô, parece que não tem. É o que eu tô falando, assim. Se a gente conseguir umas fotos, pras pessoas verem a real mesmo, assim, porque... Não só ali na porta, como debaixo da escada. Porque aqui nessa... na nossa casa, cada pedacinho passou uma pessoa. Cada pessoa fez uma merdinha. Então, parece que você veio e ajeitou tudo. Não dá mais pra ter lembrança. Deu vida a casa, é isso aí. Parece que a nossa casa tava morta e hoje você veio e deu vida a ela. Eu falo sempre isso com o pessoal, né? O poder que tem o drywall, né? De realmente mudar o ambiente. Tu vê que, assim, a sala parece que, assim... Que parece que tem que dar maior, ampliou, né? A iluminação também é outra coisa. E quando você faz com amor também, né, Thiago? Porque tem pessoas que elas querem o dinheiro. Elas não querem saber se o cliente vai ficar satisfeito ou não. Elas pegam o dinheiro, fazem aquilo ali e vão embora. Que é o que aconteceu com a gente. Você falou sobre dinheiro. A princípio você falou, Thiago, quero fazer, mas eu coloquei o dinheiro todo e tal. Aí eu falei só a pintura. Eu falei, não, vou fazer. Insisti pra você fazer. Foi verdade. Deu um incentivo, nota mil. Se fosse outra pessoa ia falar, vou agarrar o dinheiro da pintura, vou fazer e pronto. E você falou, não, faz o teto, vamos fazer. Deixa eu ver o que eu consigo fazer, vamos lá. E isso pra gente é... Gratificante. Muito. A gente sempre vai indicar, assim, as pessoas que souberem dar valor, elas com certeza vão fechar. Não é... É o que eu falo, não é o preço. Entendeu? Porque se a pessoa for pelo preço... A responsabilidade... Isso aí. Conta muito mais também. Outra pessoa não iria ajeitar e eu falasse, o pedreiro que errou, então o pedreiro que tem que vir ajeitar. Porque aqui a gente tem o reconhecimento que tinha erro por todo canto. Até na cozinha também, se as pessoas acompanhar, né, que você postou o vídeo, ali no canto que vinha, vindo de um jeito e chegava no final mais fino. E aqui é tudo assim, né? Mas hoje eu tô olhando e não tenho mais a lembrança daquela sala. E outra coisa, agora, o que vocês acharam do aprendiz do César? Porque nós estamos fazendo a série também com ele e aqui foi uma oportunidade de também ter mais reconhecimento. O que vocês acharam dele como profissional? Vocês acham que tem futuro? O que vocês acham? Ó, primeiramente, assim, eu acho muito bonito a oportunidade que vocês estão dando pra ele, porque não é qualquer pessoa que faz isso. Essa vai pra esposa do César, hein? Deixa pegar no pé desse homem, mulher. Pegar no pé agora. Porque hoje ele tá pegando no pé e amanhã ele vai tá com a equipe dele, ele pegando no pé dos funcionários dele, da equipe dele. Então, assim, a gente vê que tudo que os meninos falam com ele é pro bem dele, vambora. Faz assim, faz assado. E eu acho que tem futuro, sim. Ele é bem esforçado, ele dá pra ver que é uma pessoa show. É, outra coisa também, assim, quando a gente recebe pessoas na nossa casa, a gente nunca deixou ninguém sozinho. Porque as pessoas que vinham, elas não passavam essa confiança pra gente, né? Pedreiro, um pintor. E vocês, não sei se você lembra aqui da cozinha, a gente deixou até a chave com vocês. Lembro. Porque a gente sentiu essa confiança. E eu senti essa confiança com ele, com você, com Romário. 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 Que ele me perturba tanto, gente. O dia todo, porque eu até coisonou o nome dele. Mas é isso. Então tá bom, gente. Eu fico, pra mim, muito gratificante. Eu falo com as pessoas que todo o trabalho pra mim, embora talvez o serviço, a técnica seja parecida com o outro ou um outro serviço, mas todo o trabalho pra mim sempre é como se fosse o primeiro trabalho, porque são pessoas diferentes, são sonhos diferentes. Porque pra mim é drywall. Pra vocês é um sonho, é uma realização. Então, assim, eu procuro sempre respeitar muito isso pra gente ter esse sentimento que o cliente tem, né? Que nem é só um negócio, é uma luta de um sonho. Você contou a sua história e, assim, a história de vocês é bonita. E, assim, eu tô bastante feliz e eu quero também agradecer a vocês por essa oportunidade de fazer parte do sonho de vocês. E vai aparecer muito mais, porque a gente vai fazer os quartos, vocês vão ver mais vídeos, vai ouvir mais a gente aqui, com certeza. E, com certeza, vai dar tudo certo. Vamos pra obra! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.